Então, meu padrasto tá me ensinando a dirigir, vamos ver no que que vai dar. Estrago que é, valeu. Filma a cara da minha mãe de medo. A Norma Bates. Pai, olha aqui, pai. Vamos lá. Vai aqui, ó. Ó, mas aquele pé ali, ó, você tira devagarzinho. É, o pé esquerdo você nunca tira de uma vez. Peraí, vai tirando devagar. Pisa até o fim, pisa até o fim. Isso aqui é o que tira, o carro. É, você pisa até a frente. Então tira a selena. Isso, isso, é devagarzinho. Peraí, não é bom erguer esse banco, mas não precisa tá bom assim. Não, mas se ele coisar, fica muito longe. Aqui pega um pouco, ó. Mas aí é normal. Tira a porta devagarzinho. Mas eu, ah, piso na embrada até o... Mas aqui tem um power de... Meu pai que vai mexer. Não, eu sei, mas eu vou ensinar ele por enquanto, piso na embrada até o fim, lá. Pode pisar? Pode pisar até o fim. Pode pisar. Aí, segura. Que isso. E pôr o outro pé no acelerador lá. Isso aqui. Não, 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 isso. Devagar, isso vai acelerar, não. Ó, louco. Aí é pouquíssimo, pô, aí você vai acelerando um pouco, devagar, conforme o carro. Aí você vai atirando o pé esquerdo devagar, não tira o pé de uma vez e sai igual louco, sai igual doido. Vai atirando o pé devagar. Tem que tirar esse pé aqui? É, vai atirando o pé esquerdo devagarzinho e o outro... Já tá, já... Não, você acelera devagar. Não, acelera. Quando você tirar aquele pé, você começa a acelerar. É, o carro vai começar a andar. Você vai sentir que essa perna aqui tua, você vai sentir que o carro vai começar a andar. Ai, Deus. Com o pé no acelerador. Põe o pé? É. Aí solta esse, esse aqui. Opa, aí é melhor você falar pra ele que aquele pé você tem que tirar. Devagar, devagar, devagar. Aí o carro vai acelerar, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Aí, agora pode tirar o pé, pode tirar o pé. Pode tirar o pé esquerdo, pode tirar o pé esquerdo. Isso, pode tirar, pode tocar o carro. Aí, ó, vai, acelera. Ó, bota embora, vai, acelera muito. Pisa de novo lá no pé esquerdo, pé esquerdo da embreagem. Pisa lá de novo, pisa. Pisa no... Ai, Deus. Até o fim, até o fim, até o fim, você não vai. Aí, tira o pé. Acelera o carro. Vou acelerar, acelera o carro, acelera o carro. Não, acelera o carro. Cuidado. Vai em segunda, tira o pé esquerdo. Pode tirar o pé esquerdo. Agora só vai acelerando e dirigindo. Acelera e dirige. Volando você põe o aparelho aqui, ó. Só, 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 assim. É, nossa, foi... Consegui a estrada. Olha lá, moto. A moto. Ai, Deus. Não, 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 só acelerar. Pode acelerar. Ai, ó, o que você vai fazer aqui bem no caminho? Nunca acontece isso com ele. Quando é... Deixa ele andar em segunda, depois ela vai aprendendo. Devagar já vai lá. Vai virando pra lá. Vamos lá. Vamos lá.